Ezequiel, se eu não me engano, é de Olinda. Adoro Olinda, Caco. Eu dava aula, eu dei aula no Recife quase, mais de 11 anos. E naquela época, em 1995, eu dava aula no Senai. Ezequiel deve conhecer, ali na Avenida Norte, com Cruz Cabugá, no Recife. Na esquina fica a Casa da Indústria. Eu dava aula ali para a caminhoneira à noite, MOP. Nessa época, eu tinha uma moto, uma XLX 250, portada grande, 95, mais novo. E quando eu soltava o pessoal de 10 da noite, eu ia para Olinda dali. Eu pegava a gama do Magalhães direto, passava pela Aprendizem Marinheiro, que é uma escola. Ia lá para Olinda, porque ali, do lado direito, hoje não existe mais, mas existia. Dois bares, um Zé Pequeno, o outro Samburá. O mar subiu e acabou, veio para o lado de cá, da Avenida. Comer caldeirada. Isso 11 da noite. Depois eu pegava a motocicleta, saía dali de Olinda, ia dormir em Afogados, no Recife. Eu atravessava o Recife toda meia-noite. Eu ia dormir no Senai, de Afogados, que fica no bairro da Mangueira, mesmo ao lado do metrô da Mangueira. De um lado é Mangueira, do outro lado é Mostardinha. Então, eu fiz isso há muito tempo. Eu adoro Olinda. Eu tenho um amigo que mora no Janga. Eu tenho Carlos Tavares, da empresa que meu colega lá, um grande amigo, morou ali perto do Quatro Rodas, logo na entrada. Ele mora também no Janga. E também Edinaldo Correia, também faz parte da Mais Informática, o pessoal do Janga. E eu dava aula também em Paulista, e eu entrava, eu seguia até o final, já perto de Paul Amarelo no Janga. E a Jair Paulista pegava a esquerda para ir para Caetés 1 e 2, todos os dias. Eu fiz isso ali muitas vezes. Eu achei que ia ficar de Jaboatão. Ah, Jaboatão. Você falou Olinda? Eu achei que era Olinda. Eu estive em Jaboatão faz pouco tempo, na avenida... Esqueço o nome. Bernardo Vieira de Melo. No hotel Danim. Ele deve conhecer esse hotel. Ele é feito, Caco, de container de navios, um em cima do outro. É Jaboatão dos Guararapes. Conheço também. Ezequiel trabalhou no Mar Hotel. Eu conheço o Mar Hotel de Boa Viagem. Ali tem o Mar Hotel. Trabalho na praia de Boa Viagem. Perto da Rua Padre Carapuceiro. Ali tem o Mar Hotel ali, em Boa Viagem. Eu tenho um irmão que mora em Fortaleza. Eu servi o exército, Caco, em Fortaleza, no décimo quartel general de Obuses. Em Aguanabi, um. A dona Francisca Chagas pergunta se o senhor conhece Piauí. Não, não conheço, não. Nem Piauí e nem o Maranhão. Descendo de Fortaleza até Rio. Todas as capitais eu conheço. E estou levando agora a minha esposa, que não conhecia, para conhecer todas. Ela já foi a Fortaleza, já foi a João Pessoa, Natal, Recife. Ela conhece. Já foi em Maceió. E vamos agora, daqui a 15 dias, para Salvador. Vai conhecer até chegar no Rio. O Marcos Lácio, que conhece o quartel onde o senhor serviu. E se apresentou lá também. Pronto. Décimo G.O. É Guanabi 1. Décimo G.O. Décimo quartel general de Obuses. Eu passava em frente. Antigamente tinha um avião parado logo na frente. Eu pegava ônibus, Caco, numa praça chamada Praça José de Alencar. Antigamente ali tinha uma loja chamada Quatro e Quatrocentas. E a gente ia para um bar, na Avenida Senador Pompeu, chamado Senardosão. Isso em 74. Em 1974. Porque o meu tio, Caco, ele é sargento dos bombeiros. Lá na Praça do Liceu, em Fortaleza. De um lado é Liceu, do outro lado é Quartel dos Bombeiros. Eu passava por ali, na Marinha, para ir para a Praia de Jacarecanga. Aí, Leste e Oeste, Diários, Iracema, Praia do Futuro. Isso tudo a gente conheceu. E a minha tia morava na Avenida Misterral, em Antônio Bezerra. Quem é de Fortaleza sabe onde estou falando. Antônio Bezerra ou é Bezerra de Menezes? Não sei direito. E eu ia comprar pão, a pisnaga com manteiga, no mercado São Sebastião. Eu ia de pé naquela época, novinho, 18 anos de idade. Forte abraço a todos.